Tudo bem, ansiosa para falar contigo. Ai, que bom, Marlene, que tenho acompanhado aqui os seus resultados, parabéns aí, parabéns mesmo. Vou te dar muitos parabéns aqui durante essa nossa entrevista, viu, Marlene? Ah, obrigada. Primeiramente, Marlene, antes da gente começar, eu quero te agradecer por disponibilizar um pouco aí do seu tempo. A gente sabe que o tempo do Analista Master é um tempo super precioso, é um tempo caro, é um tempo corrido. Então, obrigada por disponibilizar um tempinho seu para falar aqui com a gente nessa entrevista de hoje. E para a gente começar... Imagina, eu quero agradecer. Para a gente começar, você podia, Marlene, falar nome, a sua idade, a cidade que você mora e fazer um resumo rápido aí da sua história para a gente? Claro. Então, meu nome é Marlene Pagotto, eu tenho 46 anos, moro em Curitiba. E desde 2004, eu sempre estou em contato com licitações. Sempre participava... Pessoas participavam de licitações e eu estava junto, ajudando de alguma maneira a fazer documentação ou fazer cotação dos preços, os orçamentos, né? Para compor o nosso preço. Então, assim, desde 2004 eu tenho experiência, vamos dizer assim, né? Na prática. Em 2017, eu... Então, assim, de 2004 até 2017, eu sempre trabalhei com licitações nas empresas que eu trabalhei e sempre tive contato. Em 2017, eu fui assessorar duas empresas que a dona era a mesma. Uma na área de vestuário e a outra na área de cursos da área social. Por exemplo, empreendedorismo, manicure, pedicure. Então, sempre aturei nessa área. Em 2017, eu fui presencialmente como analista financeira, né? Eu trabalhava como financeiro e cuidava tanto do financeiro das duas empresas quanto das licitações. Aí era só eu... Eu era a parte, né? Eu fazia sozinha, no caso. Em 2019, até tem uma colinha aqui para não esquecer de nada. Em 2019, eu participava de muitas licitações. Aqui em Curitiba e região metropolitana e sempre online, sempre eletrônica, nunca presencial, né? Quando tinha presencial, era a dona da empresa que iria nos representar. Então, em 2019, eu senti uma necessidade de ter um conhecimento melhor, porque eu participava de muitas licitações e muitas eu não ganhava, né? Então, por preço, por documento, eu acho que eu devo ter uma ou duas que eu lembro que eu perdi por documentação, por erro, né? Mas sempre por preço. E eu queria saber o que eu poderia fazer, o que eu poderia... para tentar ganhar com o valor maior, né? Então, em 2019, eu tomei essa decisão de procurar e aí eu fiquei procurando. Mas, assim, o que eu encontrava... E também não com muito afoito, né? Quando eu comecei realmente a procurar, um ano depois, quase um ano depois, eu encontrei vocês. Foi num... Eu acho que de tanto procurar licitação, 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 apareceu um post de vocês no Facebook falando da Semana do Analista. Aí eu me inscrevi na hora, fiz a semana e não consegui comprar logo em seguida por questões financeiras, né? Mas, no início de 2021, em março de 2021, eu comprei o curso. E aí, hoje, eu penso... Uma coisa que você sempre fala, que cada um tem o seu momento. Então, em 2021, em março, eu iniciei. Março, abril, eu iniciei. E eu não consegui acompanhar o curso conforme você orienta, que deve ser feito. E hoje, a minha sugestão, a minha orientação é que realmente faça da maneira que tem que ser feito. Porque quando eu consegui fazer, começou a mudar minhas coisas. Então, eu trabalhava presencial, né? Em 2019 ainda. E em 2020... Deixa eu só... Em julho de 2021, fez um ano agora. Eu comprei o curso, não fiz. Um ano depois, eu renovei. E aí, eu me... Daí, eu me especializando. Eu me empenhei em fazer como eu deveria fazer o curso, né? Aí, isso foi em março, abril. Em julho, eu conversei com a minha chefe e perguntei para ela, para eu trabalhar de casa. Por quê? Aí, eu segui os passos do curso e uma das atividades foi colocar na tela do celular e também compartilhar nos stories, aquela tela com uma frase. Eu posso ajudar você a vender para o governo? Alguma coisinha. Eu não lembro exatamente a frase. Essa frase me trouxe o primeiro cliente. Que é uma empresa MEI, que até hoje é minha cliente. Então, foi através desses stories que ela me achou. E aí, então, pensando, nossa, eu não posso atender ela trabalhando numa outra empresa. A questão de ética, né? Aí, eu conversei com a minha antiga... Hoje, eu continuo a chefe, porque eu continuo trabalhando para ela nas licitações. Não fiz mais o financeiro dela. Vim trabalhar de casa. E de lá para cá, eu ganhei quase um milhão e meio de licitações. Em todas as licitações. Eu trabalho, eu atendo o MEI, essas duas empresas que eu trabalhava. E os meus clientes... Eu já estou... Eu acho que até estou contando mais o que você pediu. Mas os meus clientes, eu não tive dificuldade, porque eles que me procuraram. Então, assim, um deles foi para o Instagram. Mandou uma mensagem em bolsa, querendo... Porque procurou a licitação no Instagram e apareceu meu nome. Perdão, no LinkedIn. Colocou meu nome... Procurou a licitação no LinkedIn, apareceu meu nome, entrou em contato. E essa é uma empresa de paisagismo. E é de Santa Catarina. E nessa, sim, eu estou indo presencial. Então, até... Tive poucas experiências presenciais até então. Agora já fui em várias. E ganhei cerca de... Entre um milhão e meio e dois mil milhões de licitações, desde que eu comecei a trabalhar em casa. Então, esse era... Em casa? Essa é a minha história, mais ou menos. Ai, que bom, Marnini. Deixa eu só entender. Você começou a trabalhar em casa, efetivamente... Qual que foi o mês que você começou? Agosto do ano passado. Entre agosto e setembro de 2021. Entre agosto e setembro de 2021. Aí você começou a trabalhar em casa. Excelente. Perfeito. E aí, com quase dois milhões de licitações ganhas para os clientes que você representa, certo? Isso. Perfeito. Excelente. Excelentes resultados. Só para a gente conhecer um pouquinho mais aqui. Então, você já trabalhava ali com licitações? Marlene, qual que era a sua formação original? Eu tenho a minha formação na Secretaria de Executivo. Executivo. E antes de você trabalhar com licitações? Eu sempre trabalhei na RDRH, pré-contabilidade e licitações. É uma mistura, né? E o financeiro. Perfeito. Excelente. Excelente. Marlene, parabéns aí pelos resultados. A gente já vai falar um pouquinho mais aí sobre os seus resultados também. Deixa eu te parabenizar aí. Eu só queria te perguntar o seguinte, Marlene. Antes de você conhecer, antes de você se deparar com a Flávia Viana, com o método do Análise da Master de Licitações, você tinha algum problema aí quando você tentava trabalhar, que você queria comentar aqui com a gente, como que você se sentia? Então, eu segui o edital, o escopo do edital, mas eu tinha dificuldade de vencer a licitação. Eu, assim, era tranquilo da lança, a ansiedade é até hoje, né? O coração fica na boca, no céu da boca quando vai iniciar uma licitação. Mas, assim, é uma coisa que eu já até fazia com tranquilidade, né? Mas eu não consegui ganhar a licitação, geralmente, por preço. Aí eu sempre pensava, não, tem que ter alguma outra forma de ganhar a licitação. Aí, claro, no curso eu aprendi a analisar a documentação dos concorrentes e eu eliminei muitos concorrentes fazendo isso. Na minha cabeça, quem estava apto para participar da licitação é porque estava plenamente de acordo com a exigência do edital. Hoje, não. Hoje eu aprendi, né? A gente aprendeu a ver os detalhes e muitos documentos não estão certos e o pregoeiro, às vezes, não percebe, né? Não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Ele não percebe também. Então, assim, tem muita detalhezinha que a gente não se dá conta do quão importante que é na hora de fazer a documentação, de analisar a documentação e tirar eles do páreo para a gente ganhar. Exatamente, Marlene. Aí que entra, né? Por isso que é tão relevante a carreira do analista master de licitações. Porque se fosse só chegar lá na plataforma, colocar preço e participar de lança, é o que eu falo. Não precisaria da analista, mas são essas estratégias de participação que olha só a segurança e os resultados que você vem desenvolvendo aí para os clientes que você representa, né? Até para a sua própria ex-chefe, que agora virou uma cliente sua, né? Exatamente. Já aproveitou, virou sua cliente. E que você tem muito resultado. A partir daí, então, parabéns aí pelo seu trabalho, Marlene, pelas estratégias realmente aplicadas. E uma curiosidade, Marlene, quando você conheceu ali a Flávia, né? Encontrou ali a Flávia. Por que você decidiu me dar o seu voto de confiança? Porque a primeira live ou podcast que eu assisti, que você fez, nossa, foi uma linguagem muito bacana. Foi muito simples de entender. Eu captei as informações. E isso eu, desde então, todas as vezes que eu escrevi pedido de ajuda lá, uma dúvida, alguma coisa assim, lá no curso, sempre fui prontamente atendida. E eu sempre falei lá que vocês têm uma linguagem muito simples. Então, não precisa ter formação. Eu sou formado, mas não precisa ter formação. É só seguir o passo a passo. Realmente, a seguir não vai ter erro. Com certeza vai ficar melhor, vai ser melhor do que é. Que bom, Marlene. Ficou feliz. Muito obrigada aqui pelo seu retorno, pelo seu feedback. Marlene, aproveitando aí. Então, a gente falou um pouquinho aqui, né? Antes da gente entrar na questão ali dos valores, mesmo propriamente ditos. Quais são os resultados, assim, que você sente hoje que a carreira do analista master trouxe para você? Não apenas em ingressos financeiros também, logicamente, mas como que você se sente hoje? Nossa. Hoje eu não tenho mais medo. Eu até, inclusive, estou negociando com duas empresas de São Paulo para representar elas também, em duas áreas distintas. Então, hoje eu não tenho mais medo de falar, eu sei fazer. Eu só preciso que me deem as coisas técnicas referentes ao objeto, né? Que eu não tenho conhecimento, mas, assim, eu posso fazer listação de todos os tipos de objetos. E vou sem medo, sem medo mesmo. E eu acho, a minha dificuldade anterior era tentar ganhar, né? E converter isso em lucro para a empresa e também para mim. Então, hoje eu tenho uma, como é que eu disse, uma calma. É uma coisa muito tranquila para mim, eu não fico afobada, porque eu sei que eu vou saber analisar a documentação, eu vou saber ler o que o concorrente está falando. Inclusive, ali na sessão de lances, aqueles detalhezinhos do empate ficto, que a gente não sabia, assim, sabia que tinha, mas não sabia na prática o que poderia ser feito, né? Então, nesse sentido, assim, o curso foi maravilhoso. Eu, nossa, graças a Deus encontrei vocês e a facilidade de entender o que vocês transmitem. Eu acho que a facilidade de vocês se fazerem entender. Isso, isso para mim não tem preço, não tem preço mesmo. Que bom, que bom, Marlene. Isso eu fico muito feliz, né? Um pouco que a gente pode aí auxiliar, pode facilitar, né? Tornar ali o complicado mais simples de ser seguido, porque fácil não é, né, Marlene? Eu sempre falo que facilidade não existe, mas a gente tornar aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, com um passo a passo ali mais intuitivo, né, pode simplificar esse processo. E aí traz essa segurança aí que você sente, e eu fico muito feliz aqui com esse retorno. E, Marlene, além, né, desses ganhos que você teve, após você iniciar o método, eu sei que você é uma das vencedoras do nosso último grupo de desafio, do sexto desafio, então já vou iniciar aqui, te dando os parabéns, tá? Obrigada. Fez ali o último grupo de desafio, né, o sexto grupo, ali naquele período ali de 30 dias. E falando um pouquinho mais aqui do desafio aqui, Marlene, você sabe o montante de licitações que você ganhou durante o desafio? Sim, eu anotei aqui, 874.413,17 centavos. Repete de novo, que agora foi muito no look pra minha cabeça, Marlene, vamos lá. 874.413,17 centavos. Perfeito, excelente resultado, excelente resultado. E desse valor, Marlene, quanto de comissão que ficou pra você? Isso. Então, como a professora mesmo fala, não tem uma receita de valor pra fazer a cobrança dos honorários e da porcentagem. Então, tem uma empresa 5%, a outra é 6%, a outra 4%, então, mas depende muito do valor da licitação. E, assim, é uma coisa que você tem que negociar com o teu cliente, né? Você negocia com ele e o que for justo pra ambas as partes, né? E, então, eu ganhei nesse desafio, esse valor aqui que eu te falei, foi durante o desafio, né? Foram licitações que aconteceram durante o desafio. E eu ganhei quase 41 mil reais de comissão, quase 41 mil reais. E ganhei, no total, daí deu 43.570 e alguns quebrados com a mensalidade junto, né? Então, esse foi o valor do desafio. Excelente, excelente. E esses seus ganhos foram no período do desafio, ou seja, em 30 dias, né, Marlene? Isso, exato. No período de 30 dias. Marlene, olha, resultado é excepcional, tá? Parabéns ali pelo seu empenho. É porque eu sempre falo, viu, Marlene? A oportunidade tem, mas você pode ver que depende, né? Principalmente ali do aluno ser comprometido pra ter esse resultado. Então, esses resultados aqui, eles mostram o nível de comprometimento que você tem com a sua carreira, mas não somente isso, com os seus clientes. Então, olha só, né, os ganhos que você trouxe ali pros seus clientes, né? Quase 900 mil reais pra essas empresas que você tá assessorando, que você tá auxiliando. Uma delas, você falou que é, inclusive, uma empresa de porte pequeno, é isso? E uma MEI. Uma MEI. Então, olha só, né, você trazendo efetivamente resultados, aumentando, ajudando os seus clientes com segurança, que é o mais importante, que a segurança sempre vem acima, né, do próprio resultado aqui na nossa comunidade. Você já sabe que a gente preza muito pela segurança. Então, assim, resultado extraordinário, Marlene, você tá de parabéns, tá? Isso daqui é fruto do comprometimento que você teve ali. Então, parabéns pelo seu empenho, parabéns pelo seu comprometimento e parabéns, o resultado não poderia ser diferente, aplicando aqui, aplicando desse jeito. E, Marlene, se eu falar, muitas vezes não acredita, né? Mas com esse montante que você trouxe aqui, você já é uma analista master, faturando acima de 10 mil reais por mês? Sou, com certeza. Perfeito, Marlene. Então, a gente agora tem que fazer a sua certificação pra você pegar a sua plaquinha. Isso. Eu não tô com a minha plaquinha aqui, ficou lá no meu escritório, eu tô aqui em casa, mas depois a gente vai fazer a sua certificação, que é o colocar aí atrás de você, colocar aí na sua mesa, né, nada mais. Vou colocar. É, o triunfo que você tem, né, por esse empenho, acho que é muito mais do que um troféu, é a representação de todos os esforços que estão por trás, né, desse passo a passo, dessa jornada, desse seu comprometimento, desse seu empenho. Então, novamente, parabéns, mais do que merecida essa plaquinha aí, com todas as honras, com todo o mérito, viu, Marlene? Obrigada. Nossa, assim, é simples, mas não é fácil. Tem que ter empenho. Tendo um método e, às vezes, olhando pra algum passo a passo, como o Grupo Viana, e você fala, muitas vezes, nas suas lives, no curso, tem um passo a passo pra seguir. É simples seguir o passo a passo. Só que você tem que fazer, senão ele não se torna fácil. Então, assim, se você vai seguindo, quando vê, ontem, eu sabia menos que hoje aquilo que você fala, né, e toda a licitação que eu participo, quando tem um objeto novo, que eu ainda não tenho experiência, né, é normal você ficar com o pé atrás, será que eu realmente, eu leio toda a documentação que precisa, será que eu preciso dar mais uma olhada? Daí, saio, vou tomar um copo d'água, relaxo uns cinco minutos e volto e vejo tudo de novo, né? Então, essa segurança de vocês, dos professores, né, especialmente de você, dá essa segurança de seguindo você vai conseguir. Pode ter certeza que consegue. Com certeza, Marlene, e eu até achei muito interessante o que você falou aqui no começo da nossa aula, que cada um tem o seu tempo. Isso é uma coisa que eu respeito muito, né, eu acho que um dos grandes erros que a gente comete, eu tô falando a gente como ser humano, a Flávia também ser humana, que a Flávia erra bastante, um dos principais erros que a gente comete é a gente tentar iniciar, por exemplo, com um comparativo, né, por que eu tô trazendo a Marlene aqui, por que eu trouxe a Paola, por que amanhã vem o Gerson falar com a gente, porque, Marlene, eu acredito fortemente que os exemplos são a melhor forma que a gente tem de inspirar as pessoas. Eu não acredito numa forma mais eficaz da gente inspirar as pessoas, pessoas que você nem conhece, que vão assistir aqui depois essa entrevista, que vão se inspirar na sua jornada, na sua trajetória de vida, pessoas que acabam criando ali muitas vezes obstáculos, e que aí conhecendo, né, trazendo aqui a sua história, elas vão utilizar você como fonte ali de inspiração. Mas olha o que é interessante, né, você falou, olha, Flávia, eu tinha me preparado, só que daí aconteceram algumas coisas aqui, eu não fui pra frente, mas o que é mais importante, Marlene, você não desistiu. Você falou, esse momento aqui, quando aqui em 2019, aqui em 2020, não era ali o, de repente, não foi ali, opa, desculpa, meu gatinho pulou aqui, não era ali aquele momento, mas você não desistiu, Marlene, isso é a parte mais importante, você se comparar com você mesmo, né, você pode ter utilizado muitos exemplos aqui como inspiração, não como fonte de comparativo, e aí você foi fazendo o seu 1% de cada dia, no meu tempo, 1% de cada dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a cada dia eu tô 1% melhor, ou 0,1% melhor que seja, já é um caminho, né, e também eu acho muito interessante, que eu sempre bato muito nessa tecla, a questão do comprometimento do aluno, né, porque, olha, eu tenho aqui, Marlene, na esquina da minha casa, a melhor academia abriu aqui recentemente, né, um fisiculturista muito famoso, ele abriu uma academia aqui, que quando eu vi aquilo lá, meu olho já brilhou, né, só que o que adianta? Eu ir lá, me inscrever, e de repente não comparecer, não fazer os treinos, né, não vai mudar nada o fato de eu ter inscrição e não aplicar, então, esses resultados é por você ter aplicado, você aplicou o método, voltou, eu entendi isso aqui, deixa eu assistir de novo, deixa eu assistir mais uma vez, deixa eu fazer anotação, deixa eu tirar dúvida, né, então, parabéns, Marlene, por esse comprometimento, que são as pessoas que eu digo, né, os tubarões aí guerreiros, que têm esse comprometimento, já esse compromisso que foi criado aí, e que você seguiu aí com maestria, que você seguiu com excelência, que trouxe aí nada mais, nada menos os resultados que você já tem, que eu tenho certeza que vão continuar caminhando aí para frutos muito maiores, com certeza, a partir de agora na sua carreira. Obrigada, nossa, 1% a mais do que ontem, foi isso mesmo que aconteceu, teve, veio Covid, veio várias coisas, né, que aconteceram e acabou não dando tempo, ou tempo correto para eu poder me formar antes, mas quando eu decidi trabalhar em casa, disse, agora vai. Então, agradeço muito vocês, nossa, o método, Viana, é maravilhoso, é maravilhoso porque você, é muito simples de entender, é muito simples de entender, e se você usar forno passo a passo, pode ter certeza que vai ser melhor do que hoje, você vai conseguir mais resultados, com certeza. Muito bom, Marlene, fico muito feliz com o resultado, e Marlene, aproveitando aqui que você já está aqui, mas não tomando ainda muito seu tempo, já indo ali para o final mês, você teve alguma coisa que te impediu quando você conheceu a Flávia, alguma coisa que você falou, não, não vou, agora não, teve alguma coisa que te impediu para entrar ali no método? Sim, num primeiro momento foi a questão financeira que estava batendo, né, e daí veio também um pouco o Covid, então aí acabou não conseguindo, mas graças a Deus, depois se encaminhou e eu peguei emprestado o cartão do meu marido, foi ele que fez o pagamento para mim, que eu não consegui, não tinha cartão de crédito para mim, e enfim, eu acho que quando você quer alguma coisa, você encontra um meio de conseguir, né, quando chegou a hora, eu fiz ano passado, daí eu já tinha, ganho mais licitações, então no primeiro ano eu não consegui me formar, vamos dizer assim, né, mas no segundo, quando eu renovei o meu curso, aí eu já tinha o meu cartão de crédito, já tinha o meu nome limpo, e aí eu consegui realmente fazer, acho que impactou bastante essa questão financeira num primeiro momento, para não ter começado antes, né, mas daí na segunda vez, nossa, virou a chave. Então, como você resolveu isso, você pediu o cartão do seu marido, né, para entrar aqui. Peguei emprestado. Peguei emprestado. E o seu marido hoje, com as suas conquistas, como ele se sente hoje, Marlene? Nossa, nossa, ele está muito feliz também, toda vez que eu ganho um lote, uma licitação, alguma coisa, eu falo para ele, ele disse, nossa, você merece, merece porque ele viu todo o empenho à noite, estudando também, e final de semana, tentando tirar, estudando agora os editais também, né, para não deixar nenhum cliente sem resposta dos questionamentos deles, então, tem me apoiado bastante, isso é muito bom. Tem apoiado e virou o orgulho do maridão, né, Marlene? Isso que é o mais importante. Os ganhos aí, os ganhos emocionais que a gente tem, né? Exatamente. São muito importantes, com certeza. Marlene, eu sei que até que você já trouxe aqui um pouquinho para a gente, mas tem algo, né, de hoje, agora, com você com essa carreira, você com seus ganhos, você trabalhando aí da sua casa, você se encontra hoje em alguma situação, assim, que você nunca se imaginou lá atrás, né, antes de, de repente, ter essa carreira ali? Então, eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi eu poder trabalhar em casa. Eu acho que isso que é uma... Tenho mais tempo, o tempo que eu demorava para chegar no trabalho. Curitiba também tem movimento, né, tanto quanto São Paulo-Rio, mas ainda assim tem um período que você perde no trânsito, né, ida e volta, enfim. Então, o maior ganho que eu tive hoje, além da questão financeira, que é muito importante, é trabalhar de casa, fazer o almoço para a minha filha, que estuda pela manhã, almoça em casa. Então, isso é uma coisa que não tem preço. Eu acho que a melhor, uma das melhores coisas é fazer de casa. Nossa, maravilhoso. Ai, que bom. Olha, Marlene, eu confesso que esse negócio de fazer comida, eu também não abro mão, não, viu, de comer a minha própria comida. Tem gente que não gosta, né, de cozinhar. Eu não gosto quando eu tenho que comprar comida fora ou quando eu tenho que comer na casa de alguém. É essa o suficiente para falar. E, Marlene, se você pudesse, o que você diria a uma pessoa que ainda não conhece o método do Analista Master? Conheça. Participe da Semana do Analista, que eu acho que isso dá um panorama geral do que vai acontecer no curso, né. São muitas informações valiosas já na primeira semana e nas lives e nos podcasts que você coloca. Então, participa e faça. Porque se você gostar de trabalhar com licitação, de fazer essa coisa de documentação, de trabalhar sobre a adrenalina, então, faça, porque é maravilhoso. Não desista, não desista. Pode ser que não seja o momento, né, mas acompanhe até virar chave e chegar o momento de você poder estudar, fazer o curso e se tornar uma analista master também. Ai, Marlene, que bom, Marlene. Olha, obrigada mesmo. Eu sei que seu tempo aí é corrido. Então, novamente, muito obrigada por disponibilizar um tempinho aqui para falar com a gente nessa tarde. E tem alguma coisa aqui para a gente finalizar que, de repente, eu não tenha te perguntado e você gostaria de falar? Não, eu acho que pergunta tudo. Não lembro de nada. Eu só quero insistir muito para as pessoas não desistirem. Começar é difícil? É. Não é fácil. É uma coisa mais simples, mas ela não é fácil. Você precisa se empenhar e eu desejo que muitas pessoas conheçam o teu método, que muitas pessoas virem a chave e entendam que a gente pode ganhar dinheiro com licitação, trabalhando como analista de licitação, que é o meu caso, né? Tem muitas empresas procurando. Bom, os meus contatos, todos vieram ou pelo Instagram agora ou pelo LinkedIn ou assistindo as suas lives. Eu tenho um cliente que entrou em contato porque assistiu alguma coisa que você falou do meu nome ou assistiu ao meu depoimento lá do desafio e eles entraram em contato comigo com isso. Então, assim, não desista. Aqui os frutos virão. Que bom, Marlene. Olha, novamente, parabéns pelos resultados. Que você volte aqui muitas e muitas vezes para a gente comemorar ainda mais todos os seus resultados, as suas expectativas também, né? Em relação à sua carreira aqui. E, novamente, eu só tenho gratidão aí pela confiança, por você aplicar, por você ter esse comprometimento que você teve, esse empenho que você teve. E, novamente, aqui, ó. Vou estar sempre aqui para comemorar cada uma das suas conquistas. Então, parabéns. Continua assim. Você é uma inspiração para muita gente. Viu, Marlene? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada, Marlene. Nossa, foi maravilhoso. Foi um prazer enorme falar aqui com você. A gente ainda, ó, estamos começando a voltar, né, Marlene? Daqui a pouco, quem sabe... Isso. Quem sabe o próximo não é um café presencial, hein? Olha só que legal. Exato. Nossa, seria maravilhoso. Seria muito bom. Eu quero te conhecer pessoalmente. Assim que der e voltar mais dos cursos presenciais, certeza que eu estarei presente. Com certeza. Se Deus quiser, logo, logo a gente passa aí tudo isso aí que está passando, essas ondas aí que estão vindo. E, quem sabe, a gente consegue... Vai ser um prazer enorme poder te dar um abraço e te conhecê-la pessoalmente. Marlene, muito obrigada por tudo. Obrigada. Um beijo pra você, Marlene. Até mais. Obrigada. Pra vocês também. Tchau. Tchau, tchau.